Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou fazer com vocês uma reflexão sobre a quaresma. Vou fazer diversos vídeos sobre a quaresma, então esteja atento, porque nós vamos, durante esse período, lançar várias reflexões e várias perguntas que vocês mesmos me fazem sobre a quaresma. Mas hoje eu queria fazer um apanhado geral, respondendo a seguinte questão, quais são as normas que o leigo deve viver na quaresma? O que é que pode e o que é que não pode fazer na quaresma? Essa pergunta, para mim, é um pouco estranha, como se houvesse, por exemplo, uma lista de coisas que a igreja obriga a que se faça na quaresma. E eu respondi, aliás, eu recebi algumas perguntas que eu queria até mostrar para vocês, algumas perguntas que mostram esse desejo de muitos leigos, talvez seja a sua pergunta, esteja aqui nesta lista, de conhecer, de saber, e ao mesmo tempo informações erradas, informações trocadas, preconceitos e coisas estranhas que, na verdade, nunca existiram, não existem. Então, eu já recebi as seguintes perguntas sobre as normas para se viver à quaresma. Por exemplo, pode dormir durante o jejum? Então, alguém me perguntou, não só uma pessoa, mas várias pessoas me perguntaram se durante o tempo do jejum eu poderia simplesmente dormir. Me perguntaram se poderia cortar o cabelo, se um casal cristão, um casal católico, poderia ter o ato conjugal durante a quaresma, se era obrigatório cobrir as imagens dos santos durante a quaresma, se durante a quaresma se pode fazer novenas, se pode rezar, pedir a invocação dos santos, se durante a quaresma se pode comer carne, se durante a quaresma se pode rezar sentado, se pode rezar o magnífico durante a quaresma, se é obrigatório a abstinência de carne nas quartas-feiras da quaresma, e essa aqui que eu achei a mais engraçada, se pode comer pipoca e salgadinho na quaresma? Talvez tenha sido uma criança que fez essa pergunta para mim, não sei. E uma última, se eu posso comemorar o meu aniversário na quaresma. Então, eu vou responder todas essas perguntas aqui, que talvez seja a sua pergunta e algumas outras. Mas, de um modo geral, eu queria responder dizendo uma coisa muito simples. Não existe norma na quaresma. Não existe lei da igreja que o leigo é obrigado a viver na quaresma. E existem alguns pregadores, algumas pessoas que ficam incutindo normas, leis que não existem, que a igreja nunca mandou, a igreja nunca obrigou. Eu já falei em outro vídeo, quero que depois você veja, sobre o jejum e a abstinência, o que significa fazer jejum e o que significa fazer abstinência, são duas coisas diferentes. Então, preste atenção, depois assiste esse vídeo que é muito importante. Mas, existe uma norma geral da igreja, na verdade, uma orientação, um conselho geral da igreja, que é viver os 40 dias em mortificação, em penitência, caminhando na oração, caminhando no sacrifício, caminhando na caridade. Então, fiz outro vídeo também muito importante sobre os três pilares da quaresma, que são a oração, a penitência e a caridade. Mas, essas são orientações gerais, são, como eu disse, pilares, são caminhos da quaresma. Não existe regra, não existe um monte de normas. Nada, a igreja não obriga você a fazer nada na quaresma. Você faz livremente, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com o seu estado de vida, de acordo com aquilo que o Espírito Santo te inspira. Então, você é completamente livre para escolher. Claro que você deve viver um espírito de penitência, um espírito de maior busca da conversão. Isso sim. Então, você deve viver isso pessoalmente, as famílias cristãs devem viver isso. A liturgia manifesta isso nos seus sinais, como, por exemplo, o roxo da liturgia é um sinal de penitência. Não cantar o glória na missa é um sinal de penitência, um sinal de espírito, de conversão, de penitência, de sacrifício. Mas, não existe uma norma. Então, por exemplo, essa daqui que me perguntaram muitas vezes, né? Eu posso dormir enquanto eu estou fazendo o jejum? Mas, é claro que você pode dormir. Quem foi que disse que não podia? Pelo amor de Deus, né? O jejum, lembrando que o jejum é não comer. Então, a igreja só obriga o jejum quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas, você pode fazer jejum todo dia, se você quiser, né? Mas, você faz porque você quer, não porque a igreja está obrigando. Então, o jejum é não comer. E o jejum que a igreja entende é o jejum de 24 horas. Ou seja, por exemplo, na sexta-feira santa, começa a zero hora da sexta-feira e vai até 24 horas da sexta-feira. Então, passando a meia-noite da quinta para a sexta, começa o jejum. E termina passando a meia-noite da sexta para o sábado. Você não vai dormir de meia-noite da quinta para a sexta até meia-noite da sexta para o sábado. Você vai ficar com os olhos grelados, acordado, porque não pode dormir. Que invenção é essa? Então, as coisas se imperem em cabeça, né? Então, essa aqui, não poder cortar o cabelo, eu estou até precisando, né? Não, não tem nada disso, né? Não existe isso. Agora, existem práticas, existem práticas piedosas que os antigos faziam, tradições que você pode seguir. Eu não estou dizendo que você não faça isso. Ah, isso é proibido de fazer. Não, não vamos ficar nem no extremo, nem no outro. O que eu estou dizendo é que não existe obrigação de fazer. Por exemplo, abstinência do ato conjugal do casal católico. Isso é uma prática muito bonita, recomendável. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que os antigos faziam, sim, esta penitência. Eu tenho quase certeza, sim, eu precisaria pesquisar mais um pouquinho, mas eu tenho quase certeza que os primeiros cristãos faziam, sim, essa penitência, se abstinham do ato conjugal durante a quaresma, nos tempos de penitência. Então, isso não é errado fazer. Mas não existe uma lei da igreja mandando fazer. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, depois eu posso fazer um vídeo sobre algumas coisas mais importantes e eu vou fazer, então esteja atento. Por favor, se você não assinou o canal e não ativou o sininho, faça isso para você me acompanhar, porque eu vou dar várias formações sobre curiosidades, sobre temas da quaresma aqui no nosso canal. Ok? Então, como último exemplo aqui, eu queria usar essa última pergunta se a pessoa pode comemorar o aniversário na quaresma. Repito, não existe lei, não existe norma para isso. Então, se você quiser fazer uma festa, nessa festa vai ter salgadinho, vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter doce, não tem problema, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a deixar de comer doce na quaresma, você não é obrigado a deixar de tomar refrigerante na quaresma. Você pode cantar os parabéns na quaresma. Porém, guarde-se o espírito de penitência. Então, como é que você vai deixar de comemorar, por exemplo, o aniversário de uma criança, o aniversário da sua mãe? Mas, como está na quaresma, então faz um pouco mais sóbrio, não faz aquela festa de arromba. Então, você tem que ter dentro do seu coração esse espírito de penitência. E esse espírito de penitência vai transbordar nas outras coisas. Se você quiser fazer o sacrifício, poxa, meu aniversário caiu na quaresma, então eu vou comemorar só depois. Ótimo, parabéns para você. Por exemplo, o meu aniversário é no dia 17 de abril. Então, guarda aí meu presente. O dia 17 de abril muitas vezes cai na Semana Santa. Eu nasci na Semana Santa. Eu nasci numa terça-feira santa. E meu aniversário já caiu na Sexta-feira Santa. É claro que eu não vou fazer aniversário na Sexta-feira Santa. É claro que eu não vou comemorar com bolo na Semana Santa meu aniversário, né? Que é a semana mais solene, mais importante do ano. Então, quando meu aniversário cai na Semana Santa, eu comemoro na outra semana, que é a Páscoa. Qual é o problema? Então, dentro do espírito da penitência, da quaresma, cada um faça aquilo que acha mais conveniente. Ok? Então, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo para as pessoas que têm dúvidas. E se você tem outras dúvidas, coloca nos comentários, que eu vou fazer um vídeo respondendo as suas dúvidas. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto